Nesta quarta, o futebol brasileiro joga para derrubar a hegemonia espanhola. Vai William! Depois do empate no primeiro jogo, o Barça precisa ser Barça, como nunca. Não tem volta, vale a classificação. Barcelona e Chelsea, ao vivo, nesta quarta, 4 da tarde. A transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken. Beba com moderação. E Nissan, patrocinadores da UEFA Champions League.